e fala galerinha atualizando vocês aqui ó da ninhada certo três dias de vida olha a quantidade dos copos eu falei vai ser a ninhadinha pouca mas não olha a quantidade nasceram muitos muitos mesmo pensei até em colocar de novo mas tem muito já tô nadando na horizontal que você conseguir dar um foco lá ó é bem espertinho né e colocar um pouco de náupo de artemia e aí já se acostumando né é sujeira né não sujeira mesmo agora ali ó nasceram vários né da mesma forma foi aqui ó graças a deus a ninhada foi boa dos bd né tem muita pontinha né que é sujeira é mas nessa daqui eu vou estar retirando os machos e tá alimentando com o náupo né o náupo tá aqui já pra outra ninhada que tá lá fora e olha e os náupos estão aqui eu vou colocar um pouquinho deles e eu vou ver se vai dar pra ver aqui e no fundo ó ó ele se mexendo aí tá dá pra ver né pessoal ó vou ter que fazer mais náupo agora né e para alimentar essas ninhadas aqui ó minha minha boa e essa daqui né e ela de fora tá grandinha também né vou colocar aqui pra eles ver se eles vão comer né pelo menos beliscar pronto galera né por gravidade né vou pegar essa mangueirinha vou colocar lá no fundo ó tampa aqui a boca né e por gravidade eu consigo lá no fundo ó fazer essa opção do do náupo mais tarde porque não tá tampa a direita aqui né vou tentar inverter a boca aqui ó e dá mais né e agora vou pegar aqui ó e pegou tá pra cá agora e eu joguei o náupo né e eu vou colocar isso um bocadinho de vez depois eu mostro pra vocês com a mão assim tá ruim coloquei aqui né coloquei aqui né coloquei o náupo aqui ó mexendo aí lá no fundo também só para eles irem se acostumando né com o alimento vivo e aí 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 a gente vai lá e aí e aí e aí e aí e aí o tempo na casa lá no fundo tem mais e no chão também e aí ó o que eu botei também é que é mais nível né pois é assim mora vai estar lá para poder trás e vou mostrar vocês também aqui é filhota lá duas azul né como já estão só que eu vou transferir eles para um lugar maior tirar eles daqui e vou transferir eles para um lugar maior para uma bacia dessas já tirar os coppers daqui os coppers que estão aqui os coppers que ficaram a maioria branco danado é peguei um white e cinzento eu não gostei por causa disso a maioria nasceu nasceu branco o branco foi dominante por isso que eu vou colocar todos para cá quando tem todo mundo para não desocupar a bacia pega a mão aqui nasceram muitos assim sacou aí que não é bom para o sólido mas é isso aí eu vou colocar para cá logo tudo indo para cá diminuir a água ali e botar isso para cá simbora pronto galera desocupei a bacia coloquei os coppers para cá agora a gente vai encher ela de água e enquanto eu vou esvaziando aqui o balde a água vai saindo por aqui pela gravidade ali tem um na boca do bicho tem um paninho vou colocar essas plantas para lá enquanto aqui seca e depois eu vou transferir isso para cá vamos aguardar pronto galera já enchi eu vou colocar aqui essa folha da castanhola vou colocar também aqui já os nápulos para eles já irem comendo e eu vou colocar com sal porque eu ia colocar um pouco de sal aqui mas como aqui já tem sal então vai tudo aí a comida já está feita aqui a folha da castanhola o tempo assim meio que não chover vou passar as plantas depois passa os bebês para lá simbora já passei as plantas né falta só passar a filhotada aqui e não se alimentaram hoje né estou esperando uma quantidade que fica no chão que eles não comem e eu vou passar já daqui a pouco vou deixar a água secar mais um pouco passar a planta para lá vou ver aqui o tamanho da caixa da coloração com essa peneirinha aqui peguei alguns ó já vou estar fazendo isso quando estiver maiorzinho esperar eles passarem acho que vou colocar assim mesmo não tenho muita paciência mas ali já está com a lixa de água deixa mais um pouquinho tem um pouquinho mais de paciência vou subir aqui a mangueira subir um pouquinho a mangueira para não ficar tão baixo esquecer e acabar ele ficando sem água pronto pessoal enquanto lá termina de secar eu vou estar retirando aqui os alevinos os alevinos não o pai colocar isso para cá separei esse aqui também já está falando de boi esse aqui é mais cuidadoso simbora retirar ele aqui e colocar isso para cá retirei o isopor desse aqui a quantidade de ninho de boi que ele fez esse também o pessoal aqui está meio avantajado a quantidade de ninho que eles estão fazendo olha esse outro aqui quase quase todo de ninho de boi não que estão saudáveis vou tirar o macho o copo eu já tirei falta só o bd vamos embora vou retirar o macho olha o ninho de boi ficou quase na minha mão quase não dá deu um pouquinho de trabalho para sair mas sai está aqui olhando se tem algum filhote com eles não né vou deixar ele descansar vou dar um sozinho aqui vou deixar eles passarem o período dele né filhotado está aqui já está bem caminhado né agora é comigo o copo pronto aqui já baixou mais a água né vou transferir luz para o novo ambiente né vão gostar muito 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 mas é bem maior vou ter paciência não para era para secar mais mas não estou com muita paciência hoje não até eu se embora né vou parar de gravar porque eu estou só com a mão e eu estou gravando vai ficar mais ruim peraí eu volto já pronto galerinha transferidos com sucesso agora é só aguardar eles crescerem e a gente está atualizando vocês do tamanho deles estou até chiando aqui garotinho desapareceram mais né vamos ver se agora eles crescem aqui só com menos tem não gosto nem muito cresçam rápido valeu galerinha fui até a próxima